Aqui no estúdio da 100,3 da Onda Oeste, é com prazer que vamos conversar agora com o Wilson Estevão. Ele é enfermeiro e até poucos dias atrás era o diretor executivo da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Wilson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde aos ouvintes da Onda. Obrigado pelo convite. Bem, eu te convidei aqui, o Paulo sugeriu essa pauta para nós. Você anunciou nas redes sociais a sua saída da Santa Casa de Piuí, tanto da parte de enfermagem e também da parte da direção da Santa Casa. O que levou você a deixar a Santa Casa, Wilson? Então, Edgar, ainda estou com o meu coração um pouquinho apertado, estou há oito anos lá, então uma decisão foi muito difícil. Mas a gente passou pelos oito anos, sempre a Santa Casa foi um local de muita dificuldade financeira, principalmente. Mas passei muitos bons momentos, sou muito feliz de ter trabalhado lá. O profissional que eu sou hoje, eu devo muito à Santa Casa, ao conselho. Mas depois de ter passado esses últimos dez meses de direção, que não foram dez meses fáceis, foram muito difíceis. Já estava trabalhando com a direção, já tem mais de dois anos ali, desde a gerência, quase três anos de gerência e superintendência, já é parte mais diretiva. Mas na direção há dez meses. E foram momentos muito difíceis, tivemos várias vezes a ponto de fechar, quando assumi já com ofício para fechar a instituição. Então, foi muita luta. E agora, depois de estabelecer as conexões, as relações, muita luta junto com a Secretaria de Saúde, com os municípios da região, com o prefeito, com a Secretaria Regional, tem um vislumbre diferente com os deputados parlamentares que estão nos apoiando, que estão nos enviando muito recurso. A gente até ultrapassou o teto financeiro para receber esse recurso. Então, eu sempre tive alguns sonhos, só que a Santa Casa é minha casa, é meu lar, minha família, todo mundo, como dizem, eu criei muitos vínculos afetivos e profissionais lá. E chegou num momento onde eu tenho alguns sonhos engavetados, desde que eu me formei, meu sonho de mestrar, meu sonho de doutorar. E surgiu duas oportunidades no final de abril, eu não estava imaginando, tanto que estou fazendo uma pós em gestão hospitalar exatamente, com o status que eu exige, para ser apresentado num período. Eu já tinha iniciado essa pós, não vou perder, porque conhecimento a gente não perde. Mas me surgiram duas propostas, um convite para voltar a participar das pesquisas acadêmicas para obtenção de crédito, junto à UFMG, com alguns professores da PUC, que são professores da UFMG. E também uma proposta profissional, onde eu vou ter mais maleabilidade de horários, onde eu vou conseguir fazer uma dedicação melhor a esse sonho que eu tenho engavetado. Quem é próximo a mim sabe desse sonho, dessa vontade. Eu publico artigo, capítulo de livro, quase todos os anos. Só o ano passado que não, pela minha cirurgia bariátrica que eu fiz. Mais uma conquista junto à Santa Casa, que eu sou muito grato, a primeira que foi feita lá. E também assumi a direção, que consumiu muito do tempo da gente. Então, só o ano passado que não. Então, quem me conhece sabe, eu tenho muito gosto pela área acadêmica. E agora, com essas propostas, eu me permiti, vendo que a Santa Casa não passou, não supriu as dificuldades financeiras. Ela ainda é uma instituição que vai continuar tendo, assim como todas as filantrópicas que eu conheço, mas que tem um vislumbre melhor. Então, eu consegui ter uma tranquilidade e me permitir. Tinha algumas propostas de final de ano, mas final do ano eu não consegui sair da instituição ciente dessas dificuldades. Então, foi um momento de me permitir viver um pouco do que eu quero também. Não que eu não queira a Santa Casa, é uma instituição que eu amo de paixão. E sou muito feliz e fui muito feliz. Mas é um momento que eu fui reanalisar e as propostas surgiram. Eu não fui atrás, surgiram na minha porta. Então, eu encaro isso como, de certa forma, um destino. Então, por isso que foi minha decisão de sair da instituição. Tá certo. Wilson, e você deixando, então, agora a instituição, já tem um novo diretor executivo? Como que você pode, o que você pode nos falar? Quando me foi surfeita essa proposta, uma das coisas que me impediu de aceitar de pronte foi exatamente quem ficaria no lugar da direção. E eu já tinha conhecimento, a Angélica, superintendente também, de uma pessoa, que é o Guilherme Batista. O Guilherme, ele é um gestor há seis anos de São Sebastião do Paraíso. Foi gestor há seis anos, lá em São Sebastião do Paraíso. Estamos em Piuí, então eu vou dar algumas referências. Ele é irmão do Luciano da Metrópole, da autoescola Metrópole. E a esposa dele, realmente eu não a conheço, mas eu sei que a família toda dela é de Piuí. E ele já tinha feito uma entrevista para vir trabalhar como gerente na Santa Casa há uns anos atrás. Ele tinha um sonho de vir para cá. Ele é gestor hospitalar, tem MBA em gestão hospitalar. Tem muito conhecimento em captação de emendas, captação de recursos. Iniciativas de doação. Tem muito conhecimento de portarias e habilitações. As habilitações no hospital, uma expertise que a gente não domina tanto. Então, é uma pessoa muito simpática, muito carismática. E tinha esse sonho de vir para o Piuí. E já tinha encontrado nesses últimos meses, já tinha encontrado com ele na Assembleia Legislativa, em busca de emendas. A gente já tinha conversado. Fizemos um benchmark em São Sebastião do Paraíso no final do ano, fazendo uma troca do nosso ponto de socorro particular e convênio para eles. E eles do internato para nós. Hoje a gente tem internato. Eles nos passaram essa expertise. E vi nele esse conhecimento, esse afundo, essa fronte que ele tem. É uma pessoa muito proativa. Então, me veio essa recordação. Fiz um contato com ele. Disso, ele realmente se agarrou a oportunidade com toda a força, até porque é um sonho da carreira dele. Segundo ele, não posso falar tudo por ele, mas é um sonho de planejamento de carreira dele. Além de um sonho pessoal e familiar da família, de vir morar em Piuí. Piuí é uma cidade muito gostosa de morar, né, gente? É muito hospitaleira, muito segura. Então, acho que todo mundo... Como diz, eu estou indo, mas eu já estou pensando a minha volta, porque Piuí é muito bom. Então, era um sonho dele. Então, acho que casou tudo. Casou com a minha vontade de aceitar essa proposta e casou com a vontade dele. E é uma pessoa muito capaz. A Angélica apoiou a ideia, né? Conversei com o doutor André e com o conselho. E eles também aprovaram a ideia. Conheceram ele. Fizeram uma sabatina. Foi maestramente ali. Foi super bem. E foi aprovado. Então, ontem ele iniciou as atividades. Já, como diz a Santa Casa, com todas as dificuldades, sabe de tudo. Fizemos um processo de transição nesse mês. Nesse mês todo de maio a gente fez transições. E tenho certeza que vai agregar muito para a continuidade dos trabalhos da instituição. Que ótimo. Ô, Wilson, me diga uma coisa aqui, aproveitando a sua vinda aqui. Você assumiu a direção executiva em agosto de 2022. Isso. Você havia dito para nós que nesse período, de agosto de 2022 até agora, vamos colocar abril, a Santa Casa de Piuí esteve para fechar as portas por cinco vezes. Sim. É isso? É uma verdade. Quando eu, dia 5 de agosto, que eu fiquei à frente, a gente já tinha um ofício. Eu já peguei com esse ofício enviado à Secretaria de Estado que, no dia 31 de agosto, a gente ia encerrar totalmente as atividades. Foi onde eu e a Angélica sentamos, conversamos, fizemos alguns estudos e levantamentos. E, ao invés, a gente... É uma Santa Casa, né, gente? Ali a gente, eu e a Angélica, na realidade, tem o mesmo tempo de casa, os oito anos de casa. A gente iniciou um mês só de diferença. Ela na administrativa e eu na assistência. E a gente falou, a gente não pode aceitar, né? Mesmo que a gente lute, vamos tentar até esgarnir as forças. Eu chamo ela de parça porque a gente fez um combinado. A gente só sai a hora que fecha ou a hora que estiver ok. Ela ainda fala que eu estou quebrando, mas é porque... Aí eu falei, Angélica, se fosse passar ok 100%, eu nunca vou poder sair. É verdade. Mas a gente fez um combinado, fez estudos, fechamos a UTI. Suspendemos a UTI, as atividades da UTI, pois o déficit da UTI é um déficit muito grande, de perto do que o governo federal paga. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Claro. O fechamento da UTI naquela época, se não tivesse havido essa decisão de vocês, aí realmente fecharia tudo? Eu acredito que sim. Porque na época, quando a gente fez o levantamento de déficit, era muito alto e a gente não ia ter recursos para pagar funcionário, não ia ter recursos para pagar médico, não ia ter recursos para pagar custei, material e medicamento. Então, ficou uma decisão muito difícil, até porque eu sou criado da UTI, então é uma decisão muito difícil, mas era a mais viável, antes de perder um braço do que o corpo todo. Então, a gente realmente foi por essa linha. Tudo isso que eu falo, eu citei a Angélica, mas é juntamente com o diretor técnico, que sumiu junto comigo, o doutor André, com o conselho, dando um aval sempre ao diretor e ao provedor, o conselho diretor com o provedor, que determina essas ações. Então, a gente levou isso para o conselho e a gente decidiu por isso. Isso deu uma... A gente foi tomando decisões, literalmente, vendo um dia de cada vez. Hoje, a gente vai fazer isso para tentar sobreviver mais um pouco. Então, esse foi o primeiro risco de fechamento que a gente já estava anunciado. Então, tiramos o anúncio, revogamos o ofício, suspendemos a UTI para conseguir ter um déficit menor. Começamos a ter redução de custo de funcionários. A gente tinha 305 funcionários na instituição, fomos para 245. A gente diminuiu 50 funcionários seletistas, fora os servidores de PJ, médico. Então, além disso tudo. Então, essa economia nos ajudou a sobreviver. Porém, em novembro, novamente, a gente viu que não... E realmente não iamos chegar em dezembro. E o que eu fiz nesses 10 meses, o tempo inteiro, foi pedir ajuda. Segurei na mão da Rosângela, segurei na mão da Kátia. Falei, a gente tem um lema de ninguém, soltar a mão de ninguém. As duas falo disso, porque as duas, assim, foi externamente falando. Foram grandes responsáveis pela continuidade. Nos aproximamos muito. E fomos lutando nisso. Então, em novembro foi a segunda vez, outubro para novembro. Fizemos uma audiência pública. Os vereadores abriam as portas da ACAM e falaram, vamos fazer uma audiência pública. Então, os vereadores, teve uma frente de vereadores, que foi em cada município convidar prefeitos. Os vereadores de cada município, foi de município em município, levando os ofícios, oficiando os deputados. Então, tivemos uma audiência pública dia 17 de novembro. Dessa audiência pública, foi solicitado, como não podia chegar emendas pelo ano eleitoral, que os prefeitos ajudassem, levantassem a Santa Casa, junto aos deputados, que depois colocaram esse dinheiro. O Emidinho estava no dia, colocou o Marcelo Alvaro Antônio, representado pelo Fábio, o Caio Cássio Soares, o Coronel Sando. Então, tinham seus representantes. E o Dr. Paulo colocou 500 mil de recurso, o Giovanni enviou 300 mil, o Onésio de São Roque, o Giovanni de Pimenta, o Onésio de São Roque, 100 mil. E, então, já deu uma levantada para a gente conseguir chegar no final do ano. No final do ano, já voltamos na mesma estaca, porque é uma dívida, fora os vencidos, o circuito de vencidos, que a gente estava controlando. Os médicos ficaram sem receber produção até hoje. Produção de particular e convênio, em 2022, ninguém recebeu. Então, realmente, foi uma ginástica financeira. Chegou no final do ano, de novo, conseguimos viver mais novembro, dezembro. Chegou no final do ano, o Dr. Paulo, o aumento do pronto-socorro adiantou. Os 400 mil, foram 462 mil, que seriam os aumentos dos 12 meses desse ano. E ele continuaria pagando valor fixo do ano passado. Isso aconteceu, seguramos para janeiro. Chegou janeiro de novo, nos encontramos em outra posição. Então, já estava indo para a quarta vez que a gente correria esse risco de fechamento. E lutando com o Estado, fizemos reuniões no Compor, que é o Comitê de Alta Composição do Ministério Público. O Dr. Tayri, que acompanhando, junto aos promotores do Estado, o Dr. Marcos Vinícius da Regional, o Dr. Luciano, que é o promotor do Estado de Saúde. Fizemos essa reunião no Compor com Santa Casa, Estado, promotoria. Depois, na segunda reunião com a Prefeitura. E depois, as emendas impositivas. Quatro vereadores da Câmara, o João Marcos, o Carlos e o Leonel, o Fábio e o Reinaldo, nos fizeram indicações de emenda, que são pagas no decorrer do ano. E o Dr. Paulo também adiantou para pagar em janeiro esse dinheiro. Ele não esperou, viu a situação e pagou. Chegou também daquela lei, dos 2 bilhões, chegou 604 mil. Então, esses dinheiros que foram chegando, que foram fazendo a gente sobreviver. Enquanto isso, a luta. Quando chegou janeiro, os deputados já começaram a poder fazer as indicações. Não chegou nenhuma indicação a nível de execução para a Santa Casa. Mas já começaram a cadastrar, 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 lutar. A gente indo em todos eles, indo para Belo Horizonte, resolvendo a dívida do Estado, que é mais de 4 milhões de reais. E tentando resolver isso tudo. Federa Santas, um papel importantíssimo da equipe do Federa Santas, que defende as Santas Casas Filantrópicas de Minas, na doutora Cátia Rocha, que é a presidente. Então, nessas lutas, a gente conseguiu fazer um acordo onde essa dívida, que é uma dívida que está relacionada a um acordo de municípios, ela se paga resoluções primeiro da Santa Casa. Porque ela tem um teto para o município, se não me engano, de 141 mil. Então, para chegar todos os meses em torno desse dinheiro. Então, em vez de 96 parcelas de 6 mil, 7 mil reais, seriam 25 parcelas de 130 e poucos reais. Estamos só negociando com o Estado para deixar isso fixo. Porque um mês veio, outro mês não veio. Então, já está sendo discutido. A Rosângela, junto com a Cátia, junto conosco, está conversando com os responsáveis da parte financeira e técnica para que isso seja fixo. As emendas, nós temos um teto de custeio para 4,2 milhões. Nós já ganhamos 4,5 milhões, junto aos deputados federais e estaduais. Não vou citar todos para não esquecer de ninguém. Então, esses 4,5 milhões é o que fez a gente falar. Todos com ofícios, todos com registros. Isso que eu estou falando já são fontes oficiais. Fora os de investimento, que a gente deve executar de investimento esse ano em torno de 3, 4 milhões de investimentos. São compra de equipamentos, tomógrafo, emendas que vêm relacionadas para isso. Compra de bomba de fusão, de carrinho de anestesia. Então, assim, melhorar muito a tecnologia do hospital para atender a população, mais esse dinheiro. E esse dinheiro, além da... A gente tem uma dívida de vencidos muito grande, vai ajudar a executar, a melhorar uma parte dessa dívida, junto aos médicos e bancos. E vai dar sustentabilidade para cobrir o déficit. Porque a Santa Casa, ela trabalha em déficit. A Santa Casa gasta 2,2 milhões por mês e arrecada em torno de 1,8. Então, esse déficit varia entre 300 a 400 mil mês. Então, aonde vai esse tanto de dinheiro, né, gente? Vai para aí, vai para cobrir déficit. Só um parêntese aqui. É importante a população saber que tem algumas verbas que são chegadas à Santa Casa, que elas são carimbadas. São carimbadas. Por exemplo, o deputado anuncia lá, ah, vou destinar 100 mil reais para a Santa Casa. É destinado, por exemplo, para comprar um aparelho. Isso não pode ser usado para pagar a folha de pagamento dos funcionários, para a manutenção. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Porque se não, um manda 100, outro manda 500, e é tudo já destinado, carimbado para certa situação, né? Exatamente. Nenhuma emenda parlamentar, ela chega, a gente pode usar para pagar a folha de pagamento. Nem as de custeio, nem as de impositiva, nem as de nenhum tipo de emenda. As emendas que vêm, por exemplo, por causa dos vereadores que vêm pela prefeitura, a gente faz um plano de trabalho. Todo o dinheiro que vem através da prefeitura é sob plano de trabalho. Os dinheiros que vêm dos deputados, as que vêm para custeio, que são para nós, nesse momento, as mais importantes, a gente pode usar para pagar tudo, menos folha de pagamento. Então, eu posso pagar médico, eu posso pagar fornecedor, eu posso pagar remédio. Tudo isso que a gente economiza de pagamento de fornecedor, com isso, vai virando os recursos próprios, os particulares, convênio, o próprio dinheiro do SUS, ele vem de recurso como recurso próprio, eu posso pagar a folha de pagamento. Então, a gente usa todo esse restante para a folha de pagamento e todo o de custeio para a manutenção geral do hospital, que é muito cara. E eu posso pagar médico, por CPJ, servidor. Então, esse custeio é muito importante para a manutenção e sustentabilidade. E as carimbadas de investimento. Então, chega aquele dinheiro de investimento, eu só posso comprar equipamento. Algumas chegam, igual a do tomógrafo, que é a política de estado, eu só posso comprar um tomógrafo. E outras chegam, é investimento. Eu posso comprar equipamentos, outras chegam para a obra, para a estrutura. Então, tem vários tipos de emendas que a gente tem recebido, graças a Deus. A gente recebeu 4,5 de custeio, não recebeu, foi indicado, estamos esperando, deve chegar agora, nesse mês de junho e nesse mês de julho. É o mais provável. Um pedaço pequeno no final do ano, porque algumas são colocadas depois. E não sei como vai chegar esses 300 mil, porque já passou o teto, mas a gente vai lutar por eles. Bacana. Wilson, você comentou aí, a respeito da UTI, que ela é o maior buraco, vamos dizer assim, o maior gasto da Santa Casa. Foi necessário fechá-la para não fechar o hospital. E agora, no início do mês, tivemos aí a excelente notícia que o hospital conseguiu reabrir. E o pessoal se pergunta, mas como que o hospital vai conseguir se manter? É importante você destacar essa questão das habilitações, que a UTI, que um hospital com a UTI ativa, ela consegue também arrecadar mais dinheiro e isso paga esse custeio. Sem dúvida. O fechamento da UTI foi uma forma muito estratégica, a suspensão desses leitos, foi estratégico para a gente viver um período. Tem várias nuances disso. Um dos primeiros é isso, foi para isso, para a gente conseguir um período de diminuir esse déficit para a gente viver, que foi isso que aconteceu, mas sempre vislumbrando o reabri. Se não reabre a UTI, antes, além das habilitações, a gente também perde, dentro do governo, da plataforma do governo que a gente trabalha, que é o Valora Minas, a gente cai de nível. Quando cai de nível, a gente perde recursos do Estado. A gente já perderia mais de 100 mil reais só de um recurso, fora habilitações que podem ser desativadas. Então, a gente perde dinheiro se ela não fosse reaberta. Pelo nível que a gente cai. A gente poderia largar de ser polo de micro. Então, a gente perde muito o nível do hospital, o nível de qualidade para a população. Isso aí pode até ir para outra cidade também. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito lugar pedindo leite. São mais de 5 mil leites sendo solicitados, 8 mil leites sendo solicitados no Brasil. Então, esses leites vão sempre, com certeza, algum lugar vai abrir se a gente não reabre. Então, tem esse viés que foi importante fechar. Tem o viés da Santa Casa cair de nível e perder mais dinheiro, também do recurso que vem mensal do Estado. E habilitações. As habilitações, igual, nós fomos aprovados no cuidado da linha do tropolítico do AVC, só que já está tudo pronto, só não saiu a resolução porque não tem UTI. A MTN também já saiu a habilitação dela, pronta. Saiu no dia que a gente abriu a UTI, mas não habilita a resolução para a gente receber a verba da MTN, se não for. Tinha um programa de maternidade, foi suspenso pela Ministra de Saúde atual, mas acredito que vão para o outro, que seria 70 mil, depende de UTI. Então, são vários programas. Fora isso, gente, tem o giro da Santa Casa. Um paciente que operaria aqui pela segurança, eu vou operar aqui, vou pagar particular, vou usar do meu convênio, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho a UTI aqui. Ele não opera aqui, ele vai embora, ele vai para outro local. Outros pacientes, mesmo sus, não podem operar aqui, porque às vezes aquele idosinho que quebrou o fêmur, ele não pode operar porque o risco dele pior é muito grande. Então, onde que vai colocar ele depois de cirurgia? Então, a gente larga de ser resolutivo. Então, as engrenagens, o giro de capital que roda dentro da Santa Casa, a UTI perde por um lado e ganha por outro. Então, até para a equipe médica, segurança de fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia simples. Tivemos cirurgia simples, super simples, que nunca aconteceu nenhum problema, que houve problema, a gente teve que correr. E assim, também deixa a minha gratidão a passos, né? As pessoas do Daniel Porto, do doutor José Ronaldo, que é o diretor, que eles fizeram uma absorção, assim, dos nossos pacientes da micro região toda, da Santa Casa de Piuí, mas da micro toda, fantástica. eu e o Rosângela passamos final de semana que nós transferimos 11 pacientes, né? De madrugada. Então, não dormimos, né? Trabalhamos de sexta à noite até domingo de madrugada e foram 11 pacientes no final de semana. Então, a falta que o UTI faz. em uma semana a UTI atendeu 22 pacientes. Então, assim, desde a reabertura, abriu dia 8, no dia 18, no dia 18, não, no dia 16, a gente fez a contabilização porque tinha que enviar para o Estado. Tinham 22 pacientes atendidos em pouquíssimos dias. O giro é muito alto. É impressionante. Bem, meio-dia e meia. Wilson, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Ouve-se muito a questão em redes sociais, também, conversando com pessoas. Muitas pessoas estão desacreditadas da Santa Casa. Dizem que a Santa Casa perdeu a credibilidade por N motivos. Gostaria que você falasse sobre isso e também gostaria de saber a sua opinião e, principalmente, como que você lidou nesses 10 meses, principalmente, mas antes disso também você vivenciou isso, como você lidou com essas informações falsas, com os ataques de ódio contra a Santa Casa, contra pessoas, pessoas, assim, sem conhecimento nenhum do que ocorre na Santa Casa, destilava o ódio, vamos dizer assim, sem pudor nenhum. Colocando em xeque até a honestidade da pessoa. Sim. Isso aconteceu em vários momentos. Muitos, muitos. Vários momentos. E vocês sobreviveram, né? Do ponto de vista da força, da determinação de superar tudo isso. Eu sei que não é fácil, né? Viver num ambiente hostil como este. Mas fala pra nós um pouquinho sobre isso que eu acho que é um ponto crucial, assim, pra alertar as pessoas em relação a ter conhecimento antes de proferir uma acusação, uma ilação. Sim. A minha visão disso, né? Eu entrei na Santa Casa, né? Tenho oito anos. E desde que eu entrei na Santa Casa, como enfermeiro assistencial, na enfermaria e tudo, quando eu entrei, nos primeiros dias, as pessoas na rua já vieram me falar, nossa, lá rouba demais, lá tem isso, tem desvio, tem desonestidade. Então, assim, eu não acredito que é de agora, eu acredito que é um legado, né? Talvez, não julgo ninguém que passou por ali, nem que vai passar, até porque a instituição sempre até a cuidou e tá ali sempre pra cuidar das pessoas e faz esse papel. Mas, talvez, o que eu senti muito seja a falha na comunicação e como transpor essa transparência financeira, essa transparência do cuidado e a transparência do funcionamento. Em partes, talvez seja um pecado nosso de não ter, pela sobrecarga, de não ter tempo de fazer isso da melhor forma possível, de trazer essa transparência, de deixar claro, porque o que eu vejo ali, o que eu vi ali, não tem nada a esconder. Tanto que na audiência, na audiência pública que foi feita em novembro, levei todos os dados de dívida, quanto que gasta com cada fornecedor, apresentei em tela, sempre a gente se coloca disponível, né? Então, eu vejo que é um legado que a gente tem que desmistificar. Tem coisas a melhorar? Temos, temos muitas coisas a melhorar na instituição, não é uma instituição perfeita, é uma instituição que ela tenta todos os dias trazer a melhor experiência para o paciente. nem sempre é possível. Então, e parte é a população que não realmente, ela não quer entender, ela quer ser atendida e ponto, e não importa que formato, só que existe formatos, né? O hospital não é um boteco, ela, infelizmente, ela tem um formato para se tratar, não é só chegar no balcão. Então, a gente tem que respeitar isso e a população não quer entender isso muitas vezes. Eu falo que o pronto-socorro, que é a grande fonte de queixas, que dentro do hospital a gente tem muita ouvidoria de elogios, mas no pronto-socorro a gente tem muita queixa. Só que 53%, acredito que nesse período de dengue a gente deva berar 70%, são atendimentos verde e azul, que não é para isso ser feito ali na instituição, né? São atendimentos que é para ser feito na unidade básica. Então, essa pessoa está lá, ela está, né, está passando mal, está com febre, está com diarreia, ela quer ser atendida primeiro do que o homem que chegou esfaqueado. Isso, o homem esfaqueado, às vezes, o médico vai ficar em cima dele duas, três horas, né? Cuidando, levando, chega e não para de chegar, tem dias e dias, tem dia que você chega lá e você é atendido em um minuto, tem dia que você vai chegar, você vai ser atendido em três, quatro horas. Então, essa visão de porta também, a população não quer entender, né? E entendo a população em partes também, de não entender como funciona isso, né? Não são profissionais de saúde para entender, talvez falta mais disseminar. E nesses últimos, né, dez meses, o que eu mais tentei fazer é trabalhar essa transparência, né? abrir mais as portas da Santa Casa, tentar mais, conversamos muito com o Conselho, Conselho sempre a favor, vamos, 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 né? Entraram 39 novos irmãos, então, abrir realmente as portas da Santa Casa, existe um projeto que se chama Santa Casa Popular, onde, assim que tiver finalizado o balanço desse ano, vai ser começado a ser apresentado, né? Acredito que seja, tá, gente? É um projeto, acredito que seja executado para demonstrar as finanças mensalmente para a população, via Câmara Municipal, então, acho que a Santa Casa, ela vai, vai, tá tentando trabalhar, né? Mas, cada dia mais, a transparência dos seus, dos seus dados financeiros, a transparência do seu trabalho, tem, nós temos mais de, eram 25, depois com a Nova Irmandade, com as reuniões de integração da semana passada, passou para 32 projetos, isso inclui a hemodiálise, isso inclui o projeto do Rotary, que é um parceiro, isso inclui o projeto de cabine elétrica e fotovoltaica para economizar para a Santa Casa, em parceria com o SICOB Credial, então, tem, tem muito projeto bacana, e tudo em prol da população, não é em prol de ninguém, né? É filantrópico, ninguém recebe, assim, o conselho não recebe, nós lá funcionários temos salários, então, acho que falta-se muito de um time para conseguir transparecer, né? A gente, por exemplo, está com dificuldades, né? Comentei com o Edgar esses dias, né, Edgar? De conseguir o OPME, que é as peças para fazer cirurgia ortopédica, está com dificuldade, porque não tem, a empresa que nos passa não tem peça, então, o paciente fica ali uma semana esperando fazer uma cirurgia, e, realmente, é uma insatisfação, o médico sabe resolver isso em um dia, só que sem peça não resolve, Belo Horizonte, a gente fica um mês e meio, dois meses nessa realidade, às vezes, né? Os prontos-socorros melhores lá, atendem quatro horas em épocas de pandêmicas, e a gente vive uma realidade tão diferente, tão melhor, só que por falta, às vezes, desse nível de conhecimento, tem essa descredibilização. Acredito que um dos focos, também, do novo diretor, ele tem um conhecimento muito bom sobre endomarketing, esto-market, que vai trazer uma melhoria nesses aspectos, e a irmandade também, os novos membros também estão muito engajados com projetos, acredito que vão trabalhar muito para demonstrar o que a Santa Casa faz, porque a Santa Casa faz muita, muita coisa. Acho que falta é tempo, realmente, o nosso contingente de pessoas, de marketing e o financeiro, para conseguir fazer um trabalho bem feito, para divulgar e mostrar a gente, olha o que a gente faz pela população. É um pouco falho, mas eu acredito que nesses últimos dez meses, a gente só conseguiu passar por isso, porque a gente conseguiu demonstrar um pouco mais, dessa parte que todo mundo achava um pouco obscura, de, ah, cadê financeiro, cadê, então vamos mostrar, vamos mostrar, e acredito que vão seguir por essa mesma linha. Eu sinto que a Santa Casa está um pouco mais acreditada, ontem eu fui na Câmara dos Vereadores, me despedi deles, porque eles foram fundamentais, a Câmara abriu as portas para nós, e houve muito dessa fala, de sentimos uma mudança nesses últimos tempos. Que bom. Então, acredito que a gente tem que continuar, eu falar, gente, eu não estou mais na Santa Casa, mas ela sempre vai ser a minha casa, tá? Eu falaria que eu vou continuar lutando por ela, onde eu estiver, então eu vou sempre falar, minha Santa Casa, nós, eu não consigo me desintoxicar nesse sentido. Tá certo, Wilson, muito obrigado por ter vindo aqui, trazer esclarecimentos para a população, o que nós temos a desejar a você, é muito sucesso, tá? Que Deus possa te abençoar, te proteger, te dar em dobro, tudo aquilo que você dedicou, aqui para a Santa Casa, e esperamos que o bom filho, a casa, retorne. Sucesso para você. Obrigado. Faço das palavras do Edgar, as minhas, e também complemento aqui, o Ricardo, Dona Maria Marta Ferreira, Nilza Costa, pessoal, todo aqui te parabenizando, te desejando muito sucesso. Obrigado a todos, pessoal, como eu disse na minha carta de rescisão, estou indo me tornar um profissional melhor, para no futuro retornar a tudo que a Santa Casa me proporcionou, e para a população também. Então, muito obrigado a todos. e para a população também.